Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo, em especial, eu sei que ele vai encontrar os corações certos. As pessoas que estão prontas para esse insight que pode transformar completamente a tua vida na prática. Porque, na teoria, eu tenho certeza que esse não é um insight que é muita novidade. Mas quando a gente consegue transformar isso na vida real, quando a gente conquista essa estabilidade interna que a gente vai conversar aqui hoje, gente, não tem como dar errado, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Adriana, sou terapeuta, sou professora. Para quem já é daqui da nossa família, um abraço apertado. E vamos lá, meus queridos. Quem aqui já não se viu em um momento muito feliz da vida, que estava num dia bom, né? Que acordou se sentindo mais bonita, ou que, sabe, estava um sol gostoso, convidando aquele bem-estar que amanheceu com você. E aí, você se deparou com meia dúzia de gente, ou na esquina da tua cama, e aí as coisas já caíram por terra, né? Pai e mãe mal-humorado, criança chorando, marido, esposa reclamando das coisas, sei lá. Ou então, você mora sozinho, mas saiu na esquina, sabe? Vizinho já nem olhou na tua cara. E aí, o motorista de ônibus saiu com o ônibus antes que você conseguisse entrar. E o cara da padaria te tratou mal. E aí, essas coisinhas vão acontecendo e minando a gente. Mas será que está certo ser assim? Será que a nossa vida, ela não dá certo? Vamos colocar entre aspas, né? Lógico que dá. Se estamos aqui, é porque deu, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se a gente ainda não conquistou a nossa felicidade plena, vocês viram o último vídeo do floral de Bach Mustard, que eu falo de acabar de vez com as nossas oscilações? Então, a gente está indo por essa linha de raciocínio, tá? A questão é, até onde é viável, até onde é correto que a gente se permita ser poluído por essa química de interação com o mundo e isso ditar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e como consequência, situações da nossa vida? E até onde eu preciso ter o meu controle emocional em dia para que o meu controle comportamental dite, de fato, o que vai acontecer na minha vida? Esse vídeo, ele está nascendo de um monte de troca maravilhosa, que não é de hoje, mas que eu sinto que é hora de parir esse assunto, porque eu sinto também que essas sementinhas, elas já estão brotando e essas mudinhas que estão chegando aí no teu, nas tuas mãos, elas já vão chegar para trazer muita exuberância aí para a tua vida, tá? Essa é uma conversa que eu tenho, na verdade, com a minha irmã há bastante tempo, porque, assim, o nosso pai, ele é maravilhoso em muitos aspectos, mas ele também tem os seus defeitos, como todos os seres humanos, né? E o meu pai, ele sempre... E eu estou trazendo para vocês essa informação, porque eu acredito que na sua casa não era diferente da minha casa. Então, eu percebia, né? Eu e a minha irmã, a gente vive falando, nossa, o pai vivia mal-humorado, né? Quando ele estava de bom humor, todo mundo ficava feliz, mas quando ele estava mal-humorado, nossa senhora, tudo que a gente fazia não estava bom, e parecia que ficava uma nuvem pesada em casa, que, por mais que a gente fizesse, sabe? As coisas... Ui, ficava aquele ambiente pesado, e ninguém estava feliz, e acabava traindo mais briga. E eu e minha irmã direto, a gente conversa sobre isso, né? A gente fala, nossa, caramba, né? Que loucura. Só que aí, ontem, em um dos meus atendimentos, eu sempre falo isso para vocês, né? Eu sempre sou a primeira privilegiada quando eu faço os atendimentos com o eu superior, né? Porque eu acesso o campo iluminado das pessoas. Então, eu vou no creme de la creme das pessoas, né? Do eu superior das pessoas, e acesso informações muito maravilhosas dos registros acásticos. Mas não é diferente quando eu trato com os meus pacientes de terapia tradicional, né? Terapia floral, que a gente se encontra uma vez por mês. Em um dos atendimentos que eu fiz ontem, veio algo muito parecido. Uma querida minha, de longa data, a gente estava, né? Estava dando questões do quanto é difícil, né? Ela tem uma filha pequena, eu também tenho. Então, é difícil mesmo, né? Quando a criança está dando xilique, haja paciência, né? Quando, sei lá, o nosso chefe está dando xilique, meu Deus, é difícil realmente. Não é que a gente vai criar uma bolha, vai fingir que nada está acontecendo ao nosso redor, e, ai, tá bom, vou virar, né? Vou virar uma louca, fingir que não tem nada acontecendo, e está tudo bem. Não. Mas, justamente, conversando com ela, veio esse insight, né? O eu superior dela trouxe isso muito forte. Sim, nos atendimentos tradicionais, é o eu superior também que comanda. E, ai, depois da sessão ainda, a gente trocou mais um pouco, e eu falei, meu Deus do céu, que insight fenomenal. Que ela comentou que, com ela também, né? Que o humor lá do pai dela, também ditava muito a estabilidade, a dinâmica da casa. E eu falei, gente, provavelmente isso acontecia com todo mundo quando era criança, né? Se não era o xilique do pai, era o xilique da mãe, era o xilique da avó, né? Eu vi uma vez, não lembro que programa que eu estava assistindo, e que falava, né? Que, poxa, a mãe ficou anos e anos e anos cozinhando, e ela odiava cozinhar. E todo mundo falava pra ela, mãe, para de ser estressada, vamos comprar comida na padaria. Não! Porque toda mãe tem que cozinhar. E aquela mãe fazia uma comida ruim, porque ela fazia com tanta má vontade, mas porque ela tinha que estar na postura de mãe. E qual que é, sabe? Ah, e pelo menos eu tive uma mãe que colocava a mesa tradicionalmente, e que fazia aquela comida tradicionalmente. Até onde aquela mãe estava cuidando? Até onde o cuidar dela estava sendo benéfico para a dinâmica daquela família? Então é muito melhor comer pão com mortadela da padaria, do que comer a comida saudável da mãe, que estava ruim em todos os aspectos, né? Então é um pouco disso. É um pouco disso. Às vezes a gente está lá com boa intenção. Todo mundo está sempre com boa intenção, mas está todo mundo também sofrendo os seus próprios monstros internos. E até onde, meus queridos, a gente vai sucumbir aos monstros dos outros? Quando a gente é criança, e a gente mora com papai e mamãe, e a gente não tem poder, não tem muito o que fazer. A gente vai sucumbir ao humor daqueles pais, a gente vai ter que entrar naquela dinâmica, porque o que é possível, e que bem são da natureza as crianças terem tanta energia criativa, que bem são as crianças terem o brincar, o lúdico, tão vivo dentro delas. Porque às vezes, se a dinâmica de pai e mãe não está boa, a criança escapa para a felicidade particular dela nas brincadeiras, e ela consegue ficar bem, apesar de, né? Mas e nós, adultos? O que a gente está fazendo diferente disso? Porque a gente já está livre, né? Eu estou lendo um romance que uma das minhas alunas lá do Colegiado da Vida ela recomendou, da Zíbia Gasparetto. Deixa eu até ver se eu vejo o nome para vocês aqui. Tempo real, porque a Adriana não preparou isso. Mas eu vou ler aqui para vocês. Se Abrindo para a Vida, romance da Zíbia Gasparetto. Ai, gente, é tão lindo. É tão lindo. E tem tudo a ver com isso. Talvez esse livro também. Está tudo aqui, né? No campo, aqui no centro. Trazendo inspirações para nós aqui, através desse assunto. E só para dar um pequeno spoiler, é a história de uma moça, né? Que mora com os pais, com quase 40 anos de idade, e ela não percebia que ela estava vivendo no automático. A mãe reclama de tudo, o pai reclama de tudo, os irmãos dela saíram de casa, e ela ficou sozinha com esses pais, se mata de trabalhar, ela quem sustenta a casa, e ela não consegue ver luz no fim do túnel. E ela nem achava que era possível fazer algo a respeito. Enfim, a dinâmica do livro vai acontecendo, e ela vai pegando pedacinho por pedacinho para ir melhorando e mudar, e vai mudando completamente a vida dela. E é emocionante. E coincidências ou não, é esse assunto que está muito em pauta entre eu e as minhas alunas, minhas pacientes. E, sabe, a gente fala muito nesse mundo do autoconhecimento sobre a nossa estabilidade emocional, sobre inteligência emocional, sobre a lei da atração, do quanto a gente manifesta na nossa vida a partir dos nossos sentimentos. e eu vou te dizer, até onde a gente está sendo, de fato, a pessoa quem está dirigindo as nossas vidas. Não vamos negar que a gente vai sim ser influenciado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Só que uma coisa é a gente sucumbir ao outro. Outra coisa é, apesar do outro estar como está, e eu estar debaixo do mesmo ambiente que o outro, até onde eu consigo manter o meu equilíbrio, até onde eu consigo manter a minha estabilidade emocional e não sucumbir ao desastre que vai se formar se eu permitir que o outro irradie o mal-estar dele em cima de mim. E como adultos, a gente tem essa capacidade. como alguém que busca o autoconhecimento, que seja através dos florais, e hoje especialmente eu vou falar dos florais, porque, gente, é exatamente esse o papel do floral. O floral, ele traz o nosso alinhamento perfeito. Por quê? Porque ele vai trabalhar na tua essência, não vai transformar você numa outra pessoa. Não, o floral, ele vai entrar no teu sistema. Cadê o meu amorzinho aqui? Ele vai entrar no teu sistema, cada gotinha, cada vez que você tomar, ele tem a frequência vibracional com as essências que você sente que precisa, e ele vai manifestar a excelência dessas características. Então, é você na tua perfeita harmonia. Não é você transformado em XYZ. É você, você. Mas você na tua luz, você na tua perfeição. E você, com esse equilíbrio, tem total estabilidade. Drin, mas se a minha criança está dando xilique, a sua criança pode estar dando xilique. Não é algo que você vai pular de felicidade. Mas é algo que, se você se controlar emocionalmente, e aqui eu tenho que ter o cuidado, não é você se reprimindo para aguentar aquela criança. É você em paz com você, genuinamente. É isso que o floral faz. O floral não vai te reprimir. Ele não vai fazer você fingir que não está sentindo. Você vai sentir. Mas você vai estar tão alinhado no teu amor incondicional, que você vai pensar. Você tem tempo para pensar. Porque emocionalmente, você está estável. Então, você vai olhar, que seja o chefe dando xilique, o marido dando xilique, a criança dando xilique, e você vai olhar aquela situação e é óbvio que você vai ter consciência. Isso não é legal. Mas, apesar de, eu estou no meu centro. Eu não vou deixar a desestabilidade do outro me desestabilizar. Porque eu sou mais forte do que isso. E não é uma força de guerra. É uma força de amor. Por tanto amor que eu tenho por mim. Por tão importante eu saber que é manter o meu bem-estar. Não para ficar manifestando um monte de coisa. Porque é uma consequência, claro. Mas, é o bem-estar pelo bem-estar. Os Abraham Hicks falam muito disso, né? O bem-estar faz com que a gente manifeste a vida maravilhosa que a gente deseja. Mas, a gente não precisa manifestar esse bem-estar para ter algo. O bem-estar já é o prêmio. Nada paga a nossa paz, né? A gente tem falado muito disso. E é verdade, é fato. Portanto, faça o teste por aí. Como que eu proponho na prática que você faça? Primeiro, tomar consciência disso. Que como adulto, você não pode deixar que as pessoas dirijam o teu humor. Ser influenciado é uma coisa. Ser domado é outra. Ter a consciência disso. E conseguir internalizar o poder dessa verdade, gente. Meu Deus, isso muda... Muda não. Isso muda mundos. Tá? A gente está nesse mundo de autoconhecimento justamente para isso, né? Tema para um próximo vídeo. Mas, enfim. Aqui, o nosso foco é a influência do outro. E se você sente que você não está ainda nessa segurança emocional toda. Que você não consegue ter essa estabilidade emocional para poder não sucumbir ao outro. O que você precisa tratar em você? Você precisa, por exemplo... Dri, eu fico muito irritada. Muito impaciente. Então, você precisa do floral Impatience. Dri, eu fico com ódio. Me dá uma ira. Que eu perco o controle. Então, para ira, eu recomendo o Holly. Para não perder o controle, além do Holly, eu também recomendo o Cherry Plum. Dri, eu vivo me sentindo culpada. Nossa! É uma culpa, sabe? Eu acho que eu tenho que agradar todo mundo. Eu acho que quando as pessoas estão de cara feia ao meu redor, a culpa é minha. Eu acho que tudo é culpa é minha. Então, eu recomendo para você uma mistura de Pine com Centauri. O Pine é para a culpa, e quando a gente acha que tudo acontece por culpa nossa. E o Centauri, pela ansiedade de querer ver todo mundo bem, para você poder estar bem. Não dá para ter essa condição. Enfim, são 38 essências florais. Com certeza, de acordo com aquilo que você está sentindo, aquilo que é o teu desafio, tem uma essência para isso. Tem, por exemplo, o Walnut, que é a essência justamente para não ser influenciado pelos outros. Para quem é mais sensitivo, sabe? Que vai no shopping, vai na padaria, ou que entra nos ambientes e pega a energia do lugar. Não é para ser assim. A gente está lá, vai ser sensível, sim, mas é para usar a tua sensibilidade para o bem, não para o mal, né? Então, quando você precisa fortalecer a tua sensibilidade, para não pegar o ruim dos ambientes, o floral Walnut, ele trabalha nesse aspecto. Enfim, então você pode usar o floral que você quiser. Se você quiser a minha ajuda, vai lá no meu site, eu posso te ajudar a fazer o seu floral. Mas a minha proposta aqui é que você passe por um processo de autoconhecimento que você vire essa chave de uma vez por todas. A gente pode, né? Eu até hoje, eu uso floral todo dia. Mas, lá no Colegiado da Vida, o trajeto que a gente faz é exatamente esse. A gente passa por um tratamento com todos os florais, através das ativações de meditação. Lá a gente se encontra todos os meses para conversar disso. E para quem não está conseguindo, todas as sessões terapêuticas que a gente faz lá, mensais, a gente está lá segurando uma, segurando a mão da outra, para ver onde está dando errado. Vem aqui que eu te ajudo. Faz isso, faz aquilo. E os insights que a gente tem lá no Colegiado, gente do céu. O Colegiado é um lugar que a gente vira a chave de verdade. Que a gente muda a nossa vida de verdade. E para sempre. Então, veja se isso fez sentido para você. E se você anda sucumbindo à energia dos outros, cuida da tua estabilidade emocional. Porque no momento em que você encontrar esse eixo, nunca mais você sai dele. E nunca mais ninguém te tira dele. A gente encontra um lugar de equilíbrio tão, tão, tão bem firmado, que as coisas... Primeiro que as coisas tendem a se harmonizar imensamente ao nosso redor. Não se assuste se os seus relacionamentos começarem a se harmonizar muito. E se você começar a manifestar tudo que estava lá na fila do seu vórtice, vai tudo se manifestando. manifestando. Por quê? Por conta dessa estabilidade, gente. É o óbvio. Mas, sobre o outro, sai dessa história de pai e mãe. Sai dessa história de marido, de filho, de chefe, de vizinho. As pessoas que estão ao nosso redor, de alguma forma, elas estão projetando o que está dentro da gente. Então, a nossa desestabilidade, a nossa insegurança, a nossa dependência dos outros, faz com que as pessoas desarmônicas ao nosso redor, desarmonizem a gente, por conta dessa desestabilidade que está em nós. No momento que a gente vira essa chave, a gente vai se sentir muito bem. Não é o propósito mudar o outro. O propósito é a gente ficar bem. Mas, é claro, como consequência, tudo vai se harmonizar ao teu redor. E não tem preço que pague essa paz. Né? Então, é isso. Veja se fez sentido para você. Se você quiser checar os florais, tem a lista de todos eles lá no meu site, adrianassouza.com.br. E se você quiser passar por essa transformação, assim como eu passei, como os meus alunos passam, eu te espero no Colegiado da Vida. A gente está encerrando as matrículas, agora no dia 16 de fevereiro, tá? Vai ser uma alegria muito grande ter você na nossa grande família. O acesso é vitalício. Lá a gente se encontra todos os meses. Lá tem um acervo de sessões terapêuticas desde 2021. Então, com certeza, se você entrar hoje, meu Deus, é material que não acaba mais para você usar. E não tenha pressa. Não é um curso que você tem que fazer correndo. É um tratamento de uma vida toda. É acesso vitalício. É muito especial. Mesmo. Tá bom? Vai ser uma alegria muito grande ter você lá no Colegiado. No site dele tem todos os detalhes. Tá bom? colegiadodavida.com.br Em todos os vídeos aqui você vai se deparar com os comentários dos meus alunos e você pode checar por si mesmo se é ou não é um lugar muito, muito, muito maravilhoso. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Um super beijo. A gente vai se falando. Tchau, tchau.